É. Resistindo, né? Exatamente. Então, bom dia especial a todos os nossos amigos, nossas amigas. Sou Cleonice Bach, primeira suplente do senador Paulo Paim, e estou com esse desafio de estar coordenando essa nossa live dessa manhã do senador Paulo Paim com convidadas muito especiais para falar sobre o impacto do Covid-19 na vida das mulheres. E as nossas convidadas dessa manhã são a nossa ex-presidente Dilma Rousseff. Seja bem-vinda para a nossa live. Também temos conosco nessa manhã nossa pré-candidata à prefeita de Porto Alegre Manuela Dávila. Seja muito bem-vinda para esse nosso bate-papo dessa manhã. E também temos conosco a nossa companheira Abigail Pereira, que vai estar falando também sobre esse impacto na vida das mulheres do Covid-19 e também a nossa companheira Reginete Bispo. Então, um bom dia muito especial às nossas convidadas dessa manhã. Um bom dia especial a todos que estão acompanhando nessa live. E a gente também queria agradecer muito, porque essa live, ela está sendo transmitida pela página do senador Paulo Paim, pela página da bancada federal, pelo PT de Porto Alegre, pelo PT do Rio Grande do Sul, pelo Facebook da Dilma Rousseff, Manuela Dávila, Levanto Popular da Juventude, FUT, CTB, FETRAFERES, UJS, UE, E também pela página da Abigail Pereira, Cleonice Bach. Então, nossos agradecimentos a todos que estão retransmitindo essa nossa live dessa manhã. E de imediato, vamos passar a palavra para o nosso senador Paulo Paim, para dar as boas-vindas a todas as nossas companheiras. Bom dia a todos e a todas. Dizendo o meu orgulho de estar aí com essas mulheres lutadoras, guerreiras, e tem uma história bonita que orgulha a cada um de nós. Presidenta Dilma Rousseff, permita que eu diga isso rapidamente. Eu a conheço há cerca de 40 anos. É verdade. Porque estou com 30 e praticamente 30 e poucos de parlamento, mas tive seis de sindicalista. O assalente esteve na porta da Forja Sul, junto com o Carlos Araújo, nunca esqueço, me convidando para ser candidato ao presidente do sindicato de Canoas, que havia um movimento lá de oposição. Bonito aquilo, bonito, jamais esqueça. Aí o macacão está lá, a presidenta Dilma e o meu querido amigo, Inessitivo Carlos Araújo. Mas mais bonito ainda, vou contar três coisinhas só. Dois. uma grande assembleia no CPEX, lotada, lotada para todo lado. Todos os candidatos ao Senado lá. E a presidenta Dilma é uma painelista, nem ela lembra, eu acho. Aí perguntaram para ela, presidente, em quem que você vai votar? Aí ela, rapidamente, com todo respeito a todos, homens, mulheres, todo excelente candidato, mas eu vou votar no negro e sindicalista Paulo Paim. Nunca vou esquecer isso, nunca. Nunca, presidenta, nunca, nunca, nunca. E ali eu, enfim, três mandatos no Senado. Mas o maior orgulho que eu tenho para a tristeza nossa, mas fica na consciência deles, foi quando quiseram te tirar o mandato, e tiraram o mandato, não amarra e não grito. O Correio Brasilense, e o cara que não é de, nem de centro, nem de direito, muito menos de esquerda, ele disse que foi o melhor pronunciamento que ele viu eu fazer em toda a minha vida, só falei da sua história, falei quem é Dilma Rousseff. Me senti ali, olhando para você, sendo julgado injustamente, eu na tribuna, sendo um doce que, e na última hora, é que me conseguiu assegurar o lugar para lhe defender. Estava uma disputa, todo mundo queria falar. É natural, assim, eu entendo. E o fio de coração. Sabe que até hoje, Dilma, eu pergunto para eles por que que afastaram a senhora da presidência, a única mulher eleita, a prende a república, eleita e reeleita pelo voto direto. Sabe o que que eles dizem? É tal de pedalada. Mas me explica o que que é pedalada. Ah, eu vou saber o que que é pedalada. Isso mostra a justiça que fizeram a essa mulher que tem uma história linda, 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 linda. Como eu dizia para você, para mim lá, ah, mas ela, ela o quê? Eu conheço, não é que ela mora, não é que ela tem, o apartamento de Porto Alegre? É isso que você tem como argumento? Enfim, Dilma, eu estou muito orgulhoso de te ver aqui, a tua história, num debate sobre a vida das mulheres. Não tinha como você não estar. Então, muito obrigado por estar aqui. Eu vou em frente rapidamente com o tempo para o povo catalanista e me corta. Manuela D'Ávila, todas as campanhas que a gente fez, me lembro, você sempre, a deputada federal mais votada e eu caminhando aquela luta ao Senado. E você me levava para os estudantes, você me levava nas lojas do comércio, me lembro mais, eu não sei por que eu fixei ali naquela rua ali de Caxerrinha. Na Zenha. Na Zenha e Caxerrinha. Na Zenha e Caxerrinha. E ela dizendo, pai, tu não quer se eleger o senador? Claro que quer. Então, vamos caminhar, vamos lá, vamos lá. E me levava, me levava. E fazia mais campanha para mim do que para ela. E ela foi a deputada federal mais votada e a gente se elegeu. Manuela, você é isso. É coração, é vida, é políticas humanitárias. Eu tenho muita esperança que o reverendo e mais uma vez reconheço a você por toda a sua história para nos ajudar no nosso Estado. Não quero aqui fazer uma campanha que alguém vai dizer que vai ser campanha antecipada. E por isso eu digo, para nos ajudar na capital, no Estado, enfim, no Brasil, como você já fez na campanha, como vice-presidente da República, belíssima campanha. Ademar, eu só digo isso. Nas duas campanhas que eu fiz para o Senado, em todas as campanhas, mas pegar aquelas que você foi a companheira de chapa, somando junto, você fez quatro milhões de votos. Quatro milhões de votos é voto, é sinal que tem café no bule, como falavam alguns companheiros nossos. Parabéns por tudo e hoje você enriquece o meu mandato porque você está na minha assessoria. Se já disser que você botou suplentes na assessoria, botei, botaria, tinha no roubo, contratadas legitimamente, fazer um belíssimo trabalho. São talvez as suplentes que mais trabalham no Brasil aí, viu? Com todo respeito aos outros suplentes, trabalham, trabalham mesmo e garantem esse mandato que é o mandato popular. Minha querida Regenete Bispo, você é uma lutadora e quando eu olho para você e alguns comentam, ela é grande militante do movimento contra o racismo, o preconceito. Não é só isso. ela luta contra todo tipo de injustiça. Ela tem uma visão humanitária que essas mulheres todas aqui têm e têm compromisso com essas causas. Não é que é só, claro, uma grande lutadora contra o racismo, que é uma campanha mundial contra o preconceito e o racismo e ela sempre defendeu essa bandeira, mas ela olha para o todo. Ela olha para brancos, negros, índios e tem essa visão humanitária como essas mulheres aqui que são aqui todas têm. Por fim, Leonice Bach e essa mulher camponesa da área rural e que a gente fez essa ligação campo e cidade, né? A Reginete vai na cidade, a Leonice vai no campo. Mas alguém não pense que a Leonice olha para o campo também. A Leonice olha para o campo e olha para a cidade. Enfim, é um somatório enorme. Mas eu quero apenas na abertura, pessoal, dizer que amanhã é dia dos pais. Alguém vai dizer, bom, vai ele homenagear o Deus dos pais? Não. Eu vou homenagear as mulheres que são pais e são mães. E aí, permita que eu diga a todos vocês, se lá na Câmara passou aquela história de 600 a 1.200 que foi fundamental, foi uma luta das mulheres que aqui vocês representam muito bem. Passou para 1.200 reais, não pense que foi os homens, não. Nós no Senado, claro, batemos o cartão em cima e aprovamos. Mas foi uma luta das mulheres pela sensibilidade delas que os homens são aqueles que, queramos ou não, 90% abandonam o lar quando acontece, abandonam, não são todos, quando acontece, quem segura é a mulher. dificilmente você vê dizer que uma mulher foi embora e deixou os filhos. Então, tomara que a gente tenha cada vez mais mulheres na política, cada vez mais as mulheres fazendo o seu papel, comentando e fazendo as leis lindas. Manuela, está tudo a juventude. Toda vez que eu falo com orgulho, mas eu digo, lá na Câmara, a mentora e a relatora foi Maria Gadávila. E daí me convidou, junto com outros jovens, a mim para ser relator no Senado. E daí eu dizia, por que eu? Aí, Manuela brincando, porque é o mais jovem, o mais velho. Aí fui relator no Senado graças a uma indicação dela. Olha, eu tenho essa filha de papel aqui, se alguém me deu de ouvir isso aqui. Mas não vou ler isso aqui tudo, não. Aqui são dados, são números da história de vocês, mulheres, e eu estou aqui para ouvi-las. Ouvi-las. E, enfim, só posso dizer isso. Eu amo, eu amo todos vocês. E não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu amo todos aqueles que fazem e têm compromisso com as políticas humanitárias e aqui vocês representam como ninguém. Vamos lá, eu quero ouvi-las. Cleonice, é a nossa presidenta, Cleonice. Muito, muito bem, nosso grande senador Painho, acho que fez essa linda apresentação de todas as nossas convidadas nessa live de hoje de manhã. E hoje, o nosso debate, como eu já vinha dizendo no começo, nós falarmos um pouco sobre esse impacto do Covid-19 na vida das mulheres, essa crise econômica, política, social que nós estamos vivendo. Se nós estamos vivendo um grande aumento de pobreza, miséria, fome, desemprego no nosso país, está atacando principalmente as classes menos favorecidas, a gente sabe que o maior impacto é na vida das nossas mulheres. E a gente sabe muito bem que também, a partir do impeachment da nossa presidente Dilma, nós só tivemos retrocessos nas políticas públicas, sociais para as mulheres. Inclusive, nunca vamos nos esquecer, presidente Dilma, foi no seu governo que nós criamos ministério específico para as mulheres, tantas políticas públicas e sociais. E ontem também comemoramos 14 anos da lei Maria da Penha. E hoje a gente sabe que estamos perdendo muitas políticas públicas e sociais para as mulheres. Então, de imediato, a gente quer passar, ouvir a nossa presidente Dilma para conversar um pouco conosco sobre essas ações, sobre esse impacto na vida das mulheres e todas as políticas que a gente construiu ao longo dos anos nos governos populares, Lula, Dilma, e que a gente perdeu a partir do golpe. Então, seja bem-vinda, passo para dar a palavra a nossa sempre presidente Dilma Rousseff. Muito obrigada, Cleonice, e eu queria iniciar, não podia deixar de fazer isso, saudando os nossos 40 anos de companheirismo e amizade, senador Paulo Paim. Eu, de fato, fiz campanha lá na porta da Forja Sul, porque era muito importante para o Brasil naquela época, fazia parte, inclusive, do processo de redemocratização, fortalecer as oposições metalúrgicas. Então, eu tenho muito orgulho, porque elegemos uma liderança sindical comprometida com os trabalhadores. E acho que foi muito importante, porque abriu o passo para a eleição de um senador que tem um desempenho que nós conhecemos ao longo de toda a sua história, que, de fato, defendeu não só os trabalhadores, mas defendeu todos os povos que são os chamados povos oprimidos desse país, que são a maioria, os negros, as mulheres, e, sobretudo, aqueles mais fragilizados, aqueles com menos apoio, com menos oportunidades que o Brasil tem. então, eu fico muito feliz de estar aqui a convite do senador Paulo Paim e de dividir esse espaço com uma mulher que foi, será e é uma das lideranças femininas deste país e que representa, eu acho, de forma assim, muito clara, muito forte, a luta das mulheres, mas, sobretudo, o futuro possível de empoderamento das mulheres que nós temos de construir no nosso país. Estou me referindo a essa que foi candidata a vice-presidente e que é pré-candidata à Prefeitura de Porto Alegre. Eu considero que a Manuela Dávila, sem prejuízo de todas as mulheres pré-candidatas, nessa eleição de 2020, ela representará, como sempre representou, representará essa tríade, essa característica do Brasil, esse fato que é quase estruturante do país, da sua desigualdade, mas também do seu potencial de transformação, que é o fato, sem prejuízo dos homens, mas que é o fato que os mais injustiçados, os mais excluídos, compõem uma tríade nesse país. São os pobres, são as mulheres e os negros. Não há possibilidade no país de haver um processo de redução da desigualdade se esses três elementos que se intercruzam em toda a nossa história não for considerado. Daí a importância de uma liderança política que seja uma liderança política forte, que olhe o Brasil e que perceba como, utilizando a resolução do problema dessa tríade, resolve o problema do conjunto do país. Tanto o problema das questões ligadas ao meio ambiente, que é muito importante para nós, quanto as questões ligadas aos direitos humanos mais amplos, como também ao crescimento econômico com inclusão social do nosso país. Então, eu fico muito feliz de estar aqui compartilhando essa live com a minha querida Manuela. Manuela Dávila é, de fato, um nome que faz a diferença para as mulheres. E nós sabemos que é fundamental que as mulheres resgatem as mulheres também. Não só os companheiros participem, mas que as mulheres sejam capazes de assumir essa liderança. queria cumprimentar aqui a Abigail Pereira, que foi sempre uma lutadora também na defesa da participação da mulher e no empoderamento político da mulher. Cumprimentar a Reginete Bispo e a Cleonice. E dizer que o Paim escolheu bem tanto as suas suplentes como a sua assessoria. Só podia ser o Paim mesmo. O Paim que é o nosso feminista de plantão. Adorei. Você adorou? Pois é. Adorei esta frase. Sem sombra de você a nossa. Adorei. E acho bom que você não tenha vergonha mesmo de dizer que nos ama. Fico muito orgulhosa de ser amada por você. Muito orgulhosa. Obrigado, presença. Obrigado. Bom, eu queria dizer o seguinte. Nós vivemos hoje algo que nós temos de colocar na mesa. essa epidemia de Covid-19, ela é tudo menos democrática num país como o Brasil. As vítimas da injustiça são as vítimas da Covid. Essa é uma questão que está límpida para todos nós. E mais. E mais. Nós temos um país que tem 2,7% da população mundial. E que hoje tem 14%, aliás, 15% dos casos e 14% das mortes. É inquestionável que há uma questão colocada na mesa. E essa questão colocada na mesa é a questão da incompetência do governo federal para encarar e enfrentar essa crise que afeta principalmente as mulheres. Tanto porque as mulheres estão na frente de toda a política de enfrentamento da questão da saúde pública. São enfermeiras, são médicas, agentes de saúde. E nós sabemos que o Brasil é o país que tem a maior taxa de contaminação para esses agentes de saúde em geral. ao mesmo tempo, somos vítimas também da violência. E isso não é só no Brasil, é um fenômeno que ocorreu em todo o mundo que tem de ser enfrentado, que é a questão da violência doméstica contra as mulheres durante a pandemia. Até pelo grau de estresse, mas também por questões relacionadas à própria sociedade brasileira e ao seu patriarcalismo. Mas eu queria dizer que nós temos de pensar bem o que está levando o Brasil a essa situação. Eu não quero comparar o Brasil com a Itália, com a Espanha, com a Alemanha. Quero comparar com os nossos vizinhos aqui, a Argentina e Paraguai. Quando a gente olha para esses países, nós vemos que eles não têm as mesmas taxas nem de morte, nem de mortalidade, nem de infecção. Então, por algo será. Eu acho que são três causas principais. A primeira é a questão do nosso sistema de saúde. Hoje, é impossível que nós tenhamos um general de exército da infantaria sem especialidade na área sanitária enfrentando a pandemia. E sendo o Ministério de Saúde mais omisso de toda a história recente do Brasil, principalmente, eu estou me referindo aos governos Lula e o meu governo. Já começou mal quando expulsaram os 11 médicos, na época já não era mais, o Temer já tinha reduzido, há então 8 mil médicos cubanos. Você só imagina se tivesse os 8 mil médicos cubanos o tanto que nós teríamos reduzido e mitigado os efeitos dessa pandemia. Outro sintoma da questão da saúde, do Ministério da Saúde e do Tratamento é o fato deles terem estocado milhões de vacinas sem reagentes. Ou seja, tem milhões de vacinas, não, desculpa, de testes estocados que não tem um elemento fundamental que é um insumo para que os testes tenham possibilidade de serem implantados. E sem testes um país não pode flexibilizar de forma adequada. Por que nós temos esse patamar de mil mortes? Por que estabilizamos nesse patamar? Porque sequer fizemos testes, sequer fizemos testes. Além disso, além na área da saúde, não tem uma distribuição correta de equipamentos de proteção individual. Se intensifica a desigualdade regional, sobra equipamento em algumas regiões, agora, certamente, o norte e o nordeste não têm equipamento suficiente. Falta anestésico para fazer intubação. Também nesses mesmos lugares. Não construir uma fila única que unificasse as oportunidades na área privada e na pública. Enfim, você tem um gasto brutal em cloroquina que não serve, pelo menos, até que todos os órgãos sanitários do mundo digam que sirva, não servem, não servem para tratamento do Covid-19 de forma efetiva. Então, você tem um quadro dramático na área de saúde. Segundo, nós somos um país que tem uma brutal desigualdade social e que nada foi feito para mitigar esta desigualdade social sabendo que nas regiões onde se concentram as populações mais fragilizadas é onde não tem como fazer distanciamento social sem uma intervenção do Estado adequada. E sem que se perceba que não é possível transferir a responsabilidade toda para os governadores e os prefeitos. Eles têm responsabilidade, mas o governo federal tinha de articular essas responsabilidades diante desse fato. E terceiro, que eu acho também extremamente grave, é o fato que nós temos um presidente que ao invés de lutar pela unidade nacional no enfrentamento, passa o tempo inteiro transferindo responsabilidade para outra e minimizando a epidemia. Então, nós temos um quadro grave social, político, economicamente. Eu vou encerrar dizendo uma coisa que a mim está colocando em pânico. É a relação que eles estão tendo com os 600 reais que a população brasileira tem acesso hoje. Foi aprovado, se eu não me engano, no final de março e só foi implantado em abril, começa em abril só. Agora, ele está dizendo que não tem como pagar além de dois meses, se pagar dois meses. Ele vai suspender esses 600 reais. E aí, as mulheres chefes de família que ganham 1.200, que não tem como garantir o sustento dos filhos, porque, como o Paim, muito bem, desculpa, senador, te chamei de Paim diretamente. Pode chamar de Paim, presidente. E vou continuar chamando. Eu adoro ouvir isso. Então, Paim, eu acho que está em questão uma coisa muito grave. Tem 25%, deve ter em torno disso, mais ou menos, outro ano, de famílias dirigidas por mulheres monoparentais. essas mulheres dependem desses 600 reais dobrados para 1.200 para poder sustentar as crianças. É para isso que esse dinheiro serve. Então, se retirar esse dinheiro, vai ser uma grande, mas uma imensa, eu vou te falar o seguinte, uma imensa catástrofe, um descalabro do governo. até porque o que acontecia antes? As mulheres e os homens que trabalhavam e que tinham uma renda baixa, tinham um complemento, que era o Bolsa Família. O Bolsa Família não substituía todo o dinheiro que as pessoas precisavam. Ele complementava a renda, porque, ao contrário do que muitos dizem, as pessoas do Brasil, o povo brasileiro, é um povo trabalhador, só que o trabalho dele não dava conta para sustentar sua família. Bom, então, hoje, quando não há o trabalho, quando há mais de 30 milhões de pessoas, entre os que procuram e o que existiram de procurar, desempregados, para mais, é necessário que se dê, é necessário que se tenha uma renda mínima global e não uma complementação. então, eu acredito que talvez nós tenhamos, junto com essa catástrofe, que é ter estabilizado as mortes em mil e acho que um dos motivos pelos quais as mortes estão estabilizadas, aliás, as mortes estão estabilizadas em 100 mil e os casos em quase 3 milhões decorre da flexibilização precipitada, que tem sua origem no fato do senhor Bolsonaro dizer que é uma gripezinha e do seu ministério não testar, porque teste é para flexibilizar, é para saber aonde que você flexibiliza e aonde você testa, teste é para isso. Então, se não testa não tem como flexibilizar, não tem gestão. E aí, quem paga esse pato? As mulheres. Por quê? Por quê? são as mulheres que estão no enfrentamento do dia a dia. São as mulheres que são a parte da população pobre do Brasil mais fragilizada, e são os negros também, porque tem um viés racista imenso nesse país. Enquanto a gente não assumir que esse viés racista faz parte e estrutura a desigualdade, a gente não vai reconhecer como é iníqua a Casa Grande, como é egoísta essa Casa Grande e mais, como nós temos uma herança da escravidão também impressa, também impressa na nossa elite. Então, era basicamente isso que eu queria introduzir. Muito bem, presidenta. Eu levei três concluídos antes de acabar. Foi brilhante, presidenta. permita que eu diga só uma frase. Depois de muita luta, talvez o Congresso vote esse mês ainda, dois projetos que vêm da sociedade civil. Um é da subnotificação, que vai atender a uma demanda do movimento negro. Eles elaboraram, trouxeram e nós apresentamos. Enfim, está na pauta. E o outro que a senhora destaca, eu quero render homenagem aqui, porque eu não tenho problema nenhum de falar a verdade. A senadora Daniela Ribeiro brigou no Colégio de Líderes, no bom sentido, para que o projeto da testagem, já que o que eu apresentei, que beneficiava todo o povo, não foi possível, eu apresentei outro para, na volta ao trabalho, eu tenho que testar todo mundo, devido aos seus argumentos que a senhora colocou muito bem aí. Vamos torcer para que esses dois sejam aprovados na semana que vem. Pronto, pode passar em frente, senão nós não nos ouvimos convidados, e só falo eu e a Leonice. Então, de imediato, queremos ouvir a nossa pré-candidata, a prefeita de Porto Alegre, Manuela Dávila, para conversar um pouco conosco sobre esse impacto do Covid na vida das mulheres, mas também qual é a cidade que nós queremos para as nossas mulheres, porque a gente sabe, se preocupa muito com todos esses elementos, que a presidente Dilma traz para nós, o aumento da desigualdade social, o aumento do desemprego, mas também uma das questões, Manuela, que a gente vem debatendo muito, é o aumento da violência nesse período de pandemia. Então, acho que o que nós queremos ouvir da nossa futura prefeita de Porto Alegre, qual é a cidade que nós queremos, qual a cidade para as nossas mulheres. Oi, Cleonice, estava te olhando mediar, tu levantou aquela placa de concluir, né, Dilma, tomou uma, era um placaço assim da Cleonice, mas teve um detalhe muito interessante, enquanto a Dilma falava, por trás da Cleonice passava quase flutuando no colo do pai aquele bebezão enorme, e eu quero começar, pai, vendo, essa live, tu viu? Um ano e oito meses. Eu fazia um sorriso aqui, e o assunto era sério, mas eu sorria para a Cleonice com o bebê atrás, e eu, que estava uma hora com a Laura aqui de pendurada, e pensei só falta cair ao vivo, só o que falta nessa live. Mas é um encontro, Fahim, que tu organizou que reflete muito isso. Eu fiquei olhando para a tela, hoje em dia a gente olha para a tela, não olha para a mesa, mas essa tela é a expressão de um mandato como teu, comprometido com a emancipação real das mulheres. O que a gente vê quando eu olho para a tela? Eu olho a Cleonice, uma trabalhadora do campo, a Reginete, uma mulher negra da nossa cidade, entranhada nas nossas comunidades, a Biga, uma mulher defensora das trabalhadoras e dos trabalhadores, e a presidenta Dilma, que teve um papel extraordinário na nossa história, inclusive um papel no nosso país extraordinário no avanço da consciência do conjunto das mulheres com o golpe que sofreu. Aquele momento, Dilma, tão traumático para a democracia, tão doloroso para nós, que defendíamos um governo comprometido com as trabalhadoras e os trabalhadores, foi também um momento de tomada de consciência de muitas mulheres sobre como o machismo e o ódio às mulheres, a chamada misoginia, estruturam as relações de poder no Brasil. Nós vimos o nojo que as elites têm das mulheres ocupando os espaços de poder, mulheres comprometidas com as mulheres, como tu és. Então, foi também um momento de muita consciência. É um momento em que a gente lembra com a violência que ele representou para o nosso povo, porque as medidas antidemocráticas, como foi o golpe, são violentas. Nós registramos assim na história. Mas foi também um momento de muita... A tua força, a tua garra, a tua altivez. Nós lembramos, nós que estávamos na plateia de espectadores lutando para que aquilo não acontecesse, temos na tua força referência de como é a nossa vida. A nossa vida é em um momento ou em outro sempre marcada por aquela tua expressão. Nós mantemos a dignidade, mantemos o olhar adiante e sabemos que sempre será com muita luta que as mulheres conquistarão as coisas. Então, apesar de ser tão marcante negativamente na nossa história o processo do impeachment sem crime de responsabilidade que tu sofreste, ele é também um momento para mim definitivo na união das mulheres do nosso país, na percepção das mulheres do nosso país sobre como tudo para nós sempre é diferente, sobre como os homens olham a nós quando nós ousamos subverter, Paim, os espaços que são definidos e que eles acreditam que são aqueles que mantêm os grandes interesses econômicos. Porque, Paim, como a Dilma disse, enfrentar a desigualdade brasileira é enfrentar o racismo e o machismo. Nós, todos que estamos aqui nessa tela, que sabemos o tamanho da desigualdade econômica do nosso país, somos aqueles que sabem que essa desigualdade tem cor e tem gênero. Somos aqueles que sabemos que a pandemia, como muito bem disse a Dilma, é tudo menos democrática, porque encontrou um país destruído e que não consegue e não quer nem enfrentar a desigualdade econômica e nem perceber como o racismo e o machismo estruturam a essa desigualdade. Então, essa mesa, para mim, é motivo de alegria por poder encontrar, por sempre poder registrar publicamente o meu apreço por ti, Paim, que hoje se materializa. Por que admirar o mandato do Paim? Porque consegue nos reunir, consegue perceber que nós somos diversas, consegue perceber que as mulheres do campo, da cidade, as mulheres que ocuparam o espaço de poder e que ocupam, como é o caso nosso aqui, nós somos importantes para transformar esse país e para defender os trabalhadores e as trabalhadoras que tu defendes com tanta força e vitalidade no Senado. Muito obrigada por promover esse nosso encontro. Bom, Paim, primeiro eu queria dizer, Leonice, o desafio dessa mesa é muito atual. Conseguir conjugar os efeitos da pandemia com a vida das mulheres, sobretudo das mulheres trabalhadoras, das mulheres negras, é algo que nós não temos tido quase tempo de fazer. Esse governo nos impõe uma agenda tão louca, tão surreal, nós estamos hoje chegando aos 100 mil óbitos, 100 mil brasileiros e brasileiras que morreram, são 408 boate-quiz, Presidenta Dilma, para a gente tentar simbolizar o horror na nossa cabeça. São mais de mil acidentes da Chapecoense para a gente localizar com feitos que marcaram, que sensibilizaram o povo. Nós não podemos naturalizar esses 100 mil óbitos. e o enfrentamento e a noção do enfrentamento da pandemia passa intimamente ligada com a situação que o povo brasileiro vivia antes da chegada dela. Lamentavelmente, aquilo que nós dizíamos se materializou como verdade. A emenda constitucional 95, que diminuiu os investimentos no sistema único de saúde, no sistema único de assistência social, no nosso SUAS, o fim, a busca do fim dos SUS e dos SUAS tem relação com os 100 mil casos e com a fragilidade com que o povo enfrenta, com que o povo que está desempregado em função da retração da atividade econômica, como enfrentam a pandemia com muito maior vulnerabilidade pelos ataques dos SUAS. A presidenta Dilma resgata, pouco nós temos falado disso, o papel que os médicos que foram mandados embora por esse governo que ideologiza tudo, divide, sempre busca dividir o nosso povo, mesmo numa hora como essa, o papel que eles poderiam ter jogado na região norte do Brasil. Teve um vídeo que circulou na internet e de maneira correta as pessoas muito sensibilizadas com os médicos se deslocando para Manaus. A senhora viu, presidenta Dilma, um avião da Gol cheio de médicos. Pois bem, aqueles médicos não precisariam ir para Manaus se os médicos cubanos seguissem no norte do país como estavam. Essa é a verdade. então nós não temos hoje um contingente de profissionais de saúde em determinadas regiões do país como não tínhamos antes do Mais Médicos, razão pela qual o Mais Médicos foi criado. Mas eu queria, Cleonice, me deter a um elemento antes de responder a tua segunda pergunta, que é quem está trabalhando? Digamos assim, o Brasil foi dividido hipoteticamente, porque tem muitas nuances sobre isso, em duas grandes vertentes. aqueles que defendem a ciência e que, portanto, defendem as medidas de isolamento e a turma do presidente. Mesmo nós que defendemos isolamento como parte importante do enfrentamento à pandemia, porque não negamos a ciência, sabemos que determinados trabalhadores nunca ficaram isolados, porque são os considerados trabalhos essenciais. Quem são esses trabalhadores? São trabalhadores ou são trabalhadoras? Quem atende nas farmácias, Cleonice? A biga é desse ramo. Biga, quem são a maior parte das trabalhadoras do comércio? Do comércio das farmácias, do comércio varejista, dos supermercados? Vão? Hoje, aqui em Porto Alegre, não vão, porque está tudo aberto. Mas, se desloquem a um supermercado, quem são as caixas? Quem são? Quem corta o salame, o fiambre? Quem empacota? São as trabalhadoras mulheres. Na área da saúde, no nosso país, mais de 85% dos profissionais são mulheres. Nós não estamos falando saúde não é médico só. Saúde é enfermeira, saúde é auxiliar de enfermagem, saúde é técnica de enfermagem, saúde é higienização de UTIs e lavanderias de hospitais. Quem trabalham ali? Mulheres Regenet e, sobretudo, mulheres negras do nosso país. Em algum momento, vocês ouviram a voz de algumas das nossas autoridades ser levantada em defesa do direito dessas mulheres trabalhadoras? Com quem ficam os filhos dessas trabalhadoras, presidenta Dilma? Eu sou candidata prefeita com um companheiro raríssimo que divide 100% das responsabilidades minhas. E, mesmo assim, as minhas lives são interrompidas pela minha filha gritando que está no banheiro e precisa que eu limpe. E a minha filha já não é um bebê de colo. A minha filha simplesmente é uma criança sem escola, como são as crianças todas brasileiras hoje, que está em casa. como que essas mulheres vão para o supermercado todos os dias? Quem protege os filhos delas, muitas vezes, as mães delas, outras mulheres que assumem responsabilidade do contágio, se o nosso país não implementou uma política de testagem? Quando eu falei ali atrás que há nuances, Cleonice, entre aqueles que defendem o isolamento e os outros, é porque mesmo os que defendem o isolamento, como é o prefeito de Porto Alegre, o governador do Estado, nunca implementaram uma política de testagem, nem sequer para as trabalhadoras da saúde, Presidenta Dilma. Eu fui vacinar a Laura recentemente, durante a pandemia, as vacinas obrigatórias, cheguei no posto, o posto modelo aqui de Porto Alegre, e as trabalhadoras vieram conversar comigo. A gente segura o choro conversando com essas mulheres que estão ali na rua quando alguns de nós pudemos ficar em casa. Elas me diziam assim, tu sabe que os jogadores do Grêmio e do Inter são testados? Tiram a febre deles todos os dias quando eles vão treinar, e a gente não. Ou seja, vejam, a gente fala e a Presidenta Dilma resgatou a ideia precisa da central única de leitos, mas países como a Alemanha, além da central de leitos, fizeram o controle sobre os testes. Por quê? Porque é evidente que eu consigo me testar pagando 300 reais, mas e essas trabalhadoras? Como fazem para voltar? Então, mesmo os testes não são disponibilizados para quem trabalha, para quem nunca deixou de trabalhar. Então, imaginem como reabrir se nem quem nunca parou foi tratado de forma digna, senador Paim. Então, é realmente muito diferente a vida das mulheres e dos homens na pandemia. Por quê? Como o senhor disse, de forma presta, chamei de senhor agora, Dilma, porque eu estava achando muito Paim para cá. Se falar Paim, eu vou gostar mais. Chega o senhor que me chama de Paim, por exemplo. Isso é intimidade faceira. Chamar Dilma pelo nome, Paim pelo nome, eu estou na casa da minha mãe, daqui a pouco ela dá um grito de lá, chama da forma certa, porque o que é? É teu tio eu posso te chamar de tudo dessa maneira? Eu estou compreendo. Mas, enfim. Imaginem, a gente precisa saber que as mulheres, não vai vir, eu falei, na hora ela veio aqui, dá oi, a mamãe vai acabar de falar, tem um minuto, a Cleonice é braba, ela vai me cortar. Deixa eu terminar meu raciocínio. Para o teu irmão brincar contigo, quatro. Para o teu irmão brincar contigo, quatro. Tá, já vai, filha, já vou. Desculpa, gente. Então, assim, o que eu quero dizer, Cleonice, é que conseguir entender que nesse Brasil, que vive com os 100 mil óbitos, que convive com o governo negacionista, que convive com administrações municipais, que materializaram nos últimos anos o fim da assistência social e o fim dos investimentos no sistema único de saúde, nas equipes de saúde da família, administrações que não lutaram para que os médicos ficassem aqui porque queriam ganhar votos, mesmo sabendo que o povo das suas cidades ia ser desatendido com a ausência desses médicos, é o que faz com que o povo trabalhador sofra tanto nesse período. Tu me perguntas, Cleonice, o que é viver numa cidade boa para as mulheres? E eu tenho uma certeza, quando é bom para a gente, é bom para todo mundo. Quando é bom para a gente, né, Dilma? Se eu tivesse agora uma política de testagem que a mulher trabalhadora pudesse ir para a farmácia ou para o supermercado de forma tranquila, entre aspas, todos nós estaríamos tranquilos. Se essa mulher pudesse pegar um ônibus que não estivesse superlotado e essa superlotação não representasse, além do medo do contágio, o medo do assédio, todos os trabalhadores ganhariam ônibus de melhor qualidade. Se essa mulher pudesse descer na rua sem medo de ser vítima de violência sexual, como todas nós que descemos dos ônibus sabemos que somos, temos medo, né? Todo mundo poderia andar com tranquilidade na rua, porque essa significaria a rua iluminada. Se essas mulheres tivessem escolas, né, para os seus filhos, nós temos um déficit gigantesco, as últimas inauguradas foram as tuas, Dilma, do pró-infância. O déficit que nós temos nas vagas da educação infantil, né? Se nós não tivéssemos esse déficit, as nossas crianças estariam protegidas, estimuladas, e as nossas mulheres estariam em vias de ser emancipadas, né? Porque a atividade econômica é o centro da nossa emancipação. Vê bem, Cleonice, aqui em Porto Alegre nós tivemos uma queda extraordinária do número de homicídios, como de resto em quase todo o país. Não há um debate sobre isso, Caim, mas é um dado. Que engraçado e que doloroso, né, que só caíram os óbitos de homens, porque os de mulheres cresceram vítimas de feminicídio, com certeza vinculado a esse ódio verbalizado pelo presidente da república a nós, a violência autorizada, né? Quando nós, quando a violência por uma autoridade ela é autorizada, todos se sentem autorizados a praticá-la. Então, a cidade boa para as mulheres, quando a cidade é boa para nós, Cleonice, quando o país é bom para a gente, ele é bom para todo mundo. Nós somos um pouco o parâmetro do que representa a qualidade de vida, né? E é sobre isso que nós temos que lutar. E nós somos também, como disse a Dilma, as portas vozes da esperança. Nós não temos direito, né, de não sermos. Por quê? Porque nós sabemos que o cuidado atravessa a nossa vida. Eu quero terminar dizendo isso, eu só vou tomar um concluindo, viu, Dilma? Tá, daqui a pouco vem o segundão, né, Cleonice? Mas eu fiquei muito pensando, Dilma, por que as mulheres governantes tiveram governos tão melhores à frente do enfrentamento à pandemia do que os homens? Inclusive mulheres com orientações ideológicas diferentes. E eu me dei conta que cuidar pra nós não é sobre o tempo que nos sobra. Cuidar é sobre todo o tempo da nossa vida, né? Nós passamos o tempo inteiro cuidando das pessoas. Tu cuidaste da tua mãe até o fim, cuidaste da Paula e cuidaste dos teus netos mesmo na presidência. Não era o tempo que sobrava. Aquilo atravessava a tua rotina, mesmo a rotina de presidenta, que era a rotina talvez mais atribulada do país inteiro. Pros homens, cuidar sempre foi o tempo que sobrou. É o resto, né? É depois do futebol, depois da cerveja, depois do trabalho, eu vejo se posso buscar as crianças na escola, né? Depois disso e disso daquilo, eu vejo se eu posso levar a minha mãe no hospital, né? Eu estou usando simbolicamente na construção do imaginário. Então, nós precisamos, Cleonice, fazer com que já que amanhã é dia dos pais, com que essa rotina de cuidados que é relacionada a tudo basicamente que nós vivemos, né? Enquanto sociedade, que ela seja mais compartilhada. Sim, nós gostamos de saber cuidar, mas nós sabemos que isso pra gente nunca foi só sobre a fé. Isso também pra gente é sobre a ausência da nossa participação, sobre a ausência da nossa emancipação. Então, que o Dia dos Pais, que eu quero te parabenizar, seja um dia de reflexão sobre como é bom que nós mulheres sigamos gostando e cuidando, mas sobre como isso pode ser melhor compartilhado, né? E que isso também sirva de reflexão pra nós sobre o enfrentamento à pandemia, né? Nós mulheres precisamos e queremos nos emparcerar com vocês pra transformar a sociedade num lugar de mais afeto, de mais generosidade, que as pessoas sejam mais cuidadas. Eu não posso pedir voto, mas eu posso dizer que eu vou ganhar a eleição, né, Pai? Nós vamos ganhar a eleição, viu, Dilma, aqui em Porto Alegre. E faremos de Porto Alegre a capital da esperança. Nós sabemos como o povo vive dias dramáticos, mas nós também sabemos que somos o porta-vozes dos cuidados e da ideia de que é possível garantir trabalho grande e dignidade e que não é admissível que nós vivamos em cidades tão desiguais como a que estamos vivendo. Antes que eu tome o segundo concluído da Cleonice... A Cleonice está te protegendo. Ela já tinha que dar um concluído. Eu estou sentindo assim, Cleonice, isso aí é aquela... Olha, 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 tomou. Eu quero agradecer muitíssimo, Pai, a ti por esse espaço e por permitir-lhes que eu encontre essas amigas tão queridas nesses dias que são tão solitários que nós estamos vivendo. Obrigada. Tudo bem, muito bem. Tudo bem, Manuela. Eu gostei do nós, viu? Nós. Aí não deixa ninguém para nos incomodar dizendo que está se fazendo campanha. Nós. Nós é o povo, né? Mas só duas coisinhas. Duas coisinhas rápidas. A emenda 95 de fato tem que ser mudada, derrubada. Sabe que veio uma emenda popular com 30 mil assinaturas para a CDH? Eu avoquei a emenda 95 como presidente naturalmente e aprovamos lá. Daí nós aprovamos o fim da emenda 95. Está lá na CCJ. Simone Teb deve estar vindo nesse momento. É a presidenta lá, uma mulher comprometida com a luta das mulheres. Vamos botar em votação essa emenda 95. E depois a subnotificação e esse projeto da testagem. Repito, foi bom que foi aqui enfatizado a testagem e talvez o Senado vote a semana que vem. Vamos em frente. Eu queria falar uma coisa que eu acho que a gente tem de falar. Não é possível fazer gestão do Covid sem teste. Não é possível. E teste não é teste massivo, a priori, para você detectar quem tem a doença. Isso que é a gestão da crise. Então, eu quero dizer uma coisa. Essa questão aqui do Rio Grande do Sul, do tal do distanciamento controlado, é uma maquiagem da ausência de teste. Efetivamente, nem a Prefeitura, nem o Estado do Rio Grande do Sul podiam, de forma alguma, flexibilizar sem ter uma pré-condição para qualquer lugar do mundo. O teste é condição, não é para isolar a pessoa só. o teste é condição, é para abrir. Como é que eu vou abrir se eu não sei quem está contaminado ou não? E como é que esse processo vai impactar no conjunto da população epidemiologicamente? Uma das razões pelas quais o Brasil está paralisado num alto número de contágio e de mortes é pela ausência absoluta de testes que impacta, nisso impacta na subnotificação. Então, não me venham dizer que o tal do distanciamento controlado é uma manipulação absolutamente inequívoca de uma situação sem teste. aliás, eu assisti uma entrevista daquele reitor de Pelotas, da Universidade Pelotas, em que ele mostrava que a pesquisa dele nada tem a ver com uma política de gestão de testes, e que não testar era característica dessa política de distanciamento controlado e que isso iria necessariamente resultar nesse extraordinário aumento de contágio de mortes aqui no Estado. Então, acho que isso é uma coisa que nós temos de enfatizar, porque é como se criassem um biombo no qual eles estivessem escondendo a imensa falta de gestão deste caso. E uma outra questão, esse país que fez plataforma e avião a jato, ele é um país com... e que criou vacina, por exemplo, que tem uma capacidade de execução enorme de pesquisa e vacina, não sabe fazer teste, não pode produzir teste, a questão é que não houve reconversão, nenhuma reconversão industrial para tratar as pessoas. E eu estou, assim, muito preocupada porque aqui, pelo que eu vejo da imprensa, é como se o distanciamento controlado fosse nada mais do que uma manipulação estatística. Nada mais do que isso. Como é que vai saber se vai abrir, se vai fechar, que bandeira que vai ser sem teste? É chute. Nós chegamos a ponto, né, presidente Dilma, que inclusive o movimento sindical está entrando com uma ação judicial para exigir testagem dos profissionais da saúde e nem para esses profissionais com sintomas está sendo feita a testagem. Então, para ver a que ponto que nós estamos chegando no nosso estado e no nosso país. Mas, de imediato, também, eu até estou sendo um pouco a chata, né, de controlar o tempo de vocês, mas acho que se faz necessário também. A Manuela levou menos concluindo. Foi o país nos controlando o tempo, a gente ia dizer assim, fala com esse mentor-up. Por isso que não, eu que controlo o tempo. aí ficou para mim, você anda chata da live. Ô, Cleonis, não é você. Muito bem. Mas, então, nós também... Sem fazer nada, sobre concluindo, e a gente foi acompanhando. Você vê só como nós, Ed, somos ruins, né, Paísa? Muito bem. O Brasil está bem descontraído. Vamos em frente. Mas, vamos, então, passar a palavra imediata para a nossa companheira Abigail Pereira, que foi secretária de turismo no governo Tarso, duas vezes candidata ao Senado, sempre junto, né, nessa luta, né, em defesa dos direitos da classe trabalhadora, em especial, das mulheres. Então, cinco minutos, Abigail, e eu acho que uma das questões que a gente também gostaria que você levantasse, né, é essa questão que além desse impacto que a Manuela traz das mulheres que estão no setor do comércio, que estão no setor da enfermagem, que estão no dia a dia, mas também nós temos uma grande preocupação do aumento do desemprego das mulheres. E no primeiro semestre, primeiro trimestre chegava a 14,5%, agora no terceiro chegando a 39,4%. Então, a questão do desemprego, ele impacta também muito mais na vida das mulheres. Então, tá aqui a palavra. Obrigada, Cleonice. Eu quero, inicialmente, cumprimentar o senador Paim, por nos proporcionar este momento, esta sensibilidade de nos trazer para a mesma sala e trazer este tema com estas mulheres, essas mulheres que eu estou me sentindo aqui felicíssima, estar ao lado da nossa presidenta Dilma, essa mulher maravilhosa que nos ensinou tanto e que todas as políticas que nós estamos debatendo aqui, da necessidade dessas políticas, nós já tivemos no governo dela, e agora a gente, então a gente sabe também a diferença de ter uma mulher à frente, ter Manuela Dávila, essa nossa grande liderança, que está mais uma vez nos liderando nessa jornada que nós estamos travando aqui em Porto Alegre, e travando nessa mantra que a Manuela nos traz, que é dizer sim que uma cidade que é boa para as mulheres é boa para todo mundo, e ela mesma aqui exemplificou o quanto pode ser boa a nossa cidade e todas as cidades em que é boa e que atende aos direitos das mulheres. Estar ao lado da Reginete, minha querida, que estivemos juntas na campanha ao Senado, ela como candidata suplente e eu como candidata na chapa ajudando o país em um único objetivo, e nós continuamos juntas, né, Reginete? E a Cleonice é a nossa primeira suplente do senador, olha só que mulherada, né? E eu não posso deixar de cumprimentar outras duas mulheres que estão junto no dia a dia das nossas reuniões, que é a Laurinha, nossa querida Laurinha, sempre junto aqui com nós, né? E a Maria Luísa, né? que está sempre com a gente, ela já passou uma vez, passou duas vezes, e é isso, né, gente? Essa é a nossa vida, é isso mesmo, né? Com os filhos junto com a gente sempre. Eu quero abordar, senador Paim, a partir das falas dessas nossas grandes mulheres, a nossa querida presidenta Dilma e a nossa prefeita Manuela, de dizer sim. O Pedro Alau, aliás, nós já, ele está dando inúmeras entrevistas, a presidenta Dilma fez live com a Manuela, eu fiz live com ele também, né? E agora, a última entrevista que ele fez para o Extra Classe, né? Ele comenta lá também isso que nós estamos dizendo, a política de testagem para rastreamento de contatos e identificar e isolar. Essa é o que a ciência nos dá de dica, isso é que a pesquisa toda que ele realizou nos aponta, esta é a forma de tu identificar para isolar. Agora, o distanciamento sem seriedade, como ele está sendo apresentado, ele bagunça, ele fala um tanto da economia, né? Esse distanciamento hora abre, hora fecha, eu tenho falado aqui, brincando, nós aqui do Rio Grande do Sul que temos muito a nossa gaita, a nossa sanfona, né? Parece que os nossos governantes estão com a gaita e abre e fecha e abre e fecha e abre e fecha. O que é isso, gente? Isso bagunça a vida da economia, isso sim. Isso bagunça a vida das famílias, né? Tu nunca sabe muito onde atacar. Agora, o nosso debate que o senador propõe em relação a esse impacto na vida das mulheres, né? E vocês aqui, presidenta Dilma, Manuela, já apontaram aqui vários impactos, né? O que vem para a vida das mulheres? Eu preciso dizer, gente, com votos de pesar, de tristeza, porque é isso que nós estamos vivendo, um momento muito triste, de nós não naturalizar de jeito nenhum como eles fazem, né? A vida das pessoas. O que no Rio Grande do Sul, gente, aqui em Porto Alegre, mais uma morte essa semana, a nossa querida Andréia Oliveira Garcia, ali do Hospital da Restinga, teve a sua vida ceifada. Uma profissional da higienização, da saúde, né? Não se trata de um número, de ser a cesta, que trata de nós identificarmos que o Brasil está muito acima da média das mortes dos profissionais da saúde. Por que será? Quer dizer, exatamente, o senador, inclusive, tem projetos nesse sentido, quer dizer, não é tratado com os nossos profissionais da saúde, e ali, a grande maioria, Manuela já falou, a grande maioria são mulheres, seja na área médica, da enfermagem, dos auxiliares, da limpeza, que a grande maioria são mulheres, mulheres negras, uma grande maioria, Reginete? Essas pessoas estão sendo infectadas de repente, porque não recebem o TTI, porque não tem as medicações ali, para terem atendidas. Então, isso nos choca, isso nos choca, isso nos entristece. E se nós fossemos falar das outras pessoas também, que também estão, digamos, na linha de frente, porque essas não pararam nunca, como as nossas profissionais da área do supermercado, das farmácias, que essas nunca tiveram orientação, inclusive, de como se relacionar com uma pandemia. E não tem a treche, não tem com quem deixar as crianças. Então, vocês vejam bem, é o trabalho, e é um trabalho, o senador Paim entende muito bem disso, é um trabalho que é precarizado total, porque mesmo você estando nativa, a emenda 95, a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, só tirou dinheiro, só tirou direitos do povo trabalhador, que é isso que a Cleonice nos aponta, o desemprego em épocas de crise, quem sofre mais somos nós, as mulheres. E nós temos ainda a questão do cuidado. E aí eu pergunto, quem cuida de quem cuida? Porque essa é a questão, gente. Quem cuida de quem cuida? As mulheres têm que trabalhar e são as mais precarizadas e são o maior número na informalidade, as mulheres autônomas que não estão tendo condições de trabalhar e, portanto, trazer a renda. Aí a gente vê o auxílio emergencial sendo tratado de uma forma tão burocratizada que acabou dando no que deu. Muitos não conseguiram receber a primeira parcela ainda. Está aí o tanto de praudes denunciado porque ele foi tratado de forma burocrática. E aí a gente vê as mulheres que cuidam das crianças e que muitos que estão trabalhando no chamado home office, elas têm que dar conta do seu horário de trabalho, mas têm que dar conta do cuidado com a comida, com a louça, com a roupa, com a casa, com a saúde da mãe, porque quem cuida dos idosos também. Então as mulheres estão cuidando e ainda cuidam da comunidade, gente. Olhem só para todas essas campanhas de solidariedade que acontecem nas comunidades quem está à frente. E aí eu já aproveito para parabenizar a Manuela pelo Instituto E Se Fosse Você que tem... Aliás, gente, o Instituto E Se Fosse Você já distribuiu mais toneladas de alimento, produto de higiene, de limpeza, mais que a própria Prefeitura de Porto Alegre. Dá para acreditar um negócio desses? E outros tantos tem o Comitê de Combate ao Corona que está também fazendo essas campanhas. No geral, são as mulheres que estão à frente. Então, além disso, deste forte impacto, nós não podemos deixar de falar da violência, que é assustadora. ontem mesmo, no aniversário da Lei Maria da Penha, você sabe, eu faço parte da Força Tarefa, represento lá junto com a minha querida colega a Leonita, lá na Força Tarefa da Assembleia Legislativa. Ontem mesmo, senador Paim, a Força Tarefa esteve junto à Secretaria de Desenvolvimento aqui para pedir urgentemente pelos aluguéis sociais, porque as mulheres estão sofrendo da violência e não têm abrigamento. O deputado Jefferson Fernandes fez um projeto de lei e nós precisamos, ele está parado na CCJ, nós precisamos que ele seja aprovado imediatamente, que trata exatamente do abrigamento às mulheres vítimas de violência. O grande do sul, a presidenta Dilma, já soma 54 mulheres que morreram feminicídio. Olha só, nós estamos nesse primeiro semestre 24% superior ao primeiro semestre do ano passado, ou seja, as mulheres que já sofriam violência por conta do machismo, do patriarcalismo, elas estão frente a frente com o seu agressor e os governos não estão nem aí para olhar para a questão das mulheres. São debates que nós precisamos fazer neste momento e para o pós-pandemia. Quer dizer, cadê a nossa casa da mulher brasileira, hein, presidenta Dilma? Cadê a casa que tu tanto sonhou, que iniciou, que implementou? Hoje funciona em dois estados, né? E não foi para os outros estados aqui no Rio Grande do Sul, nós não temos, né? Então, nós, as mulheres, os relatos que a gente recebe todos os dias é de uma crueldade tamanha, né? Seja para os profissionais da saúde, seja bem, senador, nós estamos aí nessa campanha de derrubar o veto do tal do presidente, né? É de uma crueldade ele vetar a ajuda financeira para os profissionais da saúde que foram acometidos pela Covid, né? É de uma crueldade sem tamanho. Eu, já levantaram a placa de um minuto, eu preciso levantar aqui também, quando a gente olha para essas cifras de dizer que os profissionais da saúde do Brasil estão acima da média mundial, que as grávidas e puerperas estão acima das mortes também, acima da média mundial, né? Por que as nossas grávidas estão morrendo e estão também no puerpério? Por quê? Porque a saúde está sendo tratada dessa forma, é uma gripezinha, né? Agora diz, toca a vida. Nós estamos aqui para fazer exatamente o debate pela vida. Esse é o nosso debate aqui, né? pela vida das pessoas. E o que nos move é a coragem e é a esperança. A esperança que nós vamos retomar essa cidade, nós vamos retomar esse país, Presidenta Dilma. O povo clama por isso, né? Experimentou e viu no que deu. Nós queremos que todos, inclusive aqueles que já se arrependeram, inclusive aqueles que já se arrependeram, nós queremos por nosso lado, na nossa chamada frente ampla, nós queremos todos que estejam contra esse presidente genocida, sim, né? Para que a gente possa retomar as políticas públicas, a seriedade em tratar com as necessidades do nosso povo, especialmente com a das mulheres. Eu termino concluindo, sim, Cleonice, falando da questão das empregadas domésticas. Nós sabemos quando a gente olha das mulheres, aonde elas estão, nós sabemos que a maioria que trabalha estão na área da saúde, na área da assistência social, na área do comércio, enfim, na área da limpeza, do asseio e conservação, mas a gente olhar os númerozinhos do lado, nós vamos ver que a maioria das mulheres estão empregadas como domésticas, né? E o Brasil tem muito disso também, que é resquício também do nosso debate que fazíamos antes da questão do escravagismo, né? Mas o fato é que as nossas empregadas domésticas estão sofrendo muito. muitos patrões liberaram, mas não estão pagando, outras tantas estão trabalhando como diaristas e, portanto, trabalham dois dias na casa de um, dois dias na casa de outro, sem o menor controle, tanto das questões trabalhistas, como da questão da própria pandemia. Estão expostas, né? Então, é preciso também que a gente olhe, e aqui nós estamos analisando todos esses impactos, dizer sim, é muito pesado, é muito desigual, muito desigual, e a irresponsabilidade com que os governantes estão tratando, e aqui é os governantes, gente, de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, do Brasil, que nós estamos falando. Porque é isso, essa coisa das bandeiras, vermelha, laranja, parece assim, Presidenta Dilma, que além da gaita, eu faço analogia com o carnaval, né? que o carnaval, porque nós estamos com essas bandeiras coloridas. O que que isso, de fato, representa nas nossas vidas? É só uma justificativa para dizer, agora abre, agora eu posso ceder a pressão aqui e abrir tudo, né? Hoje mesmo, e eu termino, hoje mesmo, o prefeito Marquesan, ao contrário da indicação do governo do Estado, ele liberou geral. Questão do dia dos pais, liberou geral. Está aberto todo o comércio, hoje, o Ministério Público mandou que a prefeitura siga as orientações do governo do Estado. Olha só, aí fica essa coisa do prefeito, as instâncias, né? Brigando com o governo do Estado, o governo federal, laissez-faire, siga a vida, o que ele diz, né? Vamos seguir a vida. A vida de quem, cara pálida? A vida do povo não é, porque o povo está morrendo. Não é possível que a gente chega a 100 mil mortes, 3 milhões de infectados, e a gente trate como números, e não como o nosso povo, nós perdendo vidas que poderiam ser evitadas. Então, esta negação da pandemia transformou essa questão do distanciamento numa questão ideológica, e o fracasso absoluto do combate à pandemia. Uma gestão desastrosa. Obrigada, Cleonice, estou dando tempo, né? Obrigada, obrigada, senador Paim, querida Dilma, eu acho que a nossa Reginete deve estar voltando, ela está com problema lá na internet, né? Mas ela deve estar voltando em seguida aí para nós conversarmos. Beijo grande, gente. Eu que digo obrigado, Abigail, você tem toda a razão. Veja os dados que você coloca, eu só dou um dado a mais. A violência doméstica contra as mulheres em relação ao ano passado desse ano aumentou já 35%. E eu estava outro dia falando com um correspondente alemão e ele me dizia que os dados que ele tem no Brasil, cada 10 contaminados, 7 são mulheres e pessoas negras. Cada 10 fica entre mulheres e pessoas negras. Essa é a realidade que você coloca aí com muita prioridade, muita competência, relatrando a dificuldade das mulheres. Ponto. Falei demais. Eu mesmo me cuido, eu me cuido muito. muito bem, senador Paim, e de imediato queremos também ouvir a nossa companheira Reginete Bispo, nossa colega, também suplente do senador Paulo Paim, socióloga, e que vem fazendo um trabalho incansável, como o senador já disse antes, em combate ao racismo, sempre visando toda essa luta contra a desigualdade social, e Reginete sempre traz para nós esse debate que o senador Paim traz esses números, se as mulheres estão sendo vítimas do Covid, se elas estão sofrendo com a pandemia, no aumento da violência, no aumento do desemprego, a gente sabe que para as mulheres negras essa situação piora ainda mais, na periferia essa situação piora ainda mais. Então, está contigo a palavra para falar sobre esse contexto das nossas mulheres. Bom dia para todos que nos acompanham, um bom dia para todos vocês que estão aqui nessa live, quero dizer que estou emocionada de estar aqui, também de ser a última, depois de ouvir tantas falas, não tem como se emocionar, porque eu estava aqui pensando, ouvindo todo esse quadro de dor que a gente vive, e lembrando assim, Paim, lembrando de você, que eu te acompanho desde quando foi deputado constituinte, e de toda a luta dos anos 80, 90, para conquistar uma constituição cidadã, progressista, e hoje a gente tem esses retrocessos, parece que tudo isso se perdeu, então, é muito impactante, não tem como não se emocionar quando a gente ouve esses relatos, então, te saudar, Paim, agradecer muitíssimo pela oportunidade de nós estarmos aqui, todos reunidos, e dizer que esse quadro que vocês trazem é fundamental, e você, enquanto senador, para mim, o melhor senador da República, tem feito um trabalho fundamental no enfrentamento a esse descaso, em função da COVID, então, é um prazer estar aqui trocando essas ideias com vocês, e a nossa presidenta Dilma, também, me sinto muito honrada em estar aqui, e também sabendo, não vou repetir aqui, outros já disseram, de toda a sua trajetória, e da importância dessa luta pela democracia, pelos processos, no processo de democratização do nosso país, e saber que a democracia se perdeu, retrocedemos exatamente quando a primeira mulher presidente do Brasil foi golpeada brutalmente, covardemente golpeada e tirada da presidência da República, que conquistou de forma legítima, e quero dizer, Dilma, que eu me lembro muito, e isso vem com muita força, na terceira conferência da igualdade racial, você, junto com, eu estava lá, era delegada, e junto com a nossa querida Luisa Bairros, que não está mais entre nós, você falou na tua fala, tu dissesse, na luta contra o racismo, há muito a ser feito, e se há muito a ser feito, é bom que todos estejam preparados, você disse isso, e a ministra Luisa Bairros também, e nós todos, 3 mil delegados, na sua maioria mulheres, respondemos, nós estamos preparadas, e aqui nesse encontro, quero dizer que todos aqui estão preparados, estão dando o melhor de si para enfrentar esse monstro que se abateu sobre o mundo, especialmente aqui no nosso país, quero saudar a Abigail, nossa colega, companheira, que a gente também acompanha o teu trabalho, Abigail, desde sempre, nós estivemos juntas no governo Tarso, você como secretária de turismo, eu trabalhava numa assessora do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, então ali a gente também enfrentou grandes batalhas, e tivemos a oportunidade de desenvolver a boa política para os gaúchos e as gaúchas, e especialmente para as mulheres, para as mulheres e os negros, e a minha colega de suplência, colega de luta, de muitas lutas, que eu disse, tu é do campo, mas também está envolvida com a cidade, eu quero dizer que eu estou na cidade, mas também estou envolvida no campo, nasci no campo, e nós temos uma população negra no campo que é grande, negra, indígena, nas comunidades tradicionais, então é um prazer de estar caminhando junto contigo, e quando a gente soma forças, os resultados sempre são bons para todos e todas. Bom, pena que a Manuela teve que não estar mais entre nós. Ela está só ouvindo. Ela está também, perfeito, perfeito. Eu quero dizer que pensar a vida das mulheres. Eu tenho que sair com o meio de e meio. Passa aí, estou falando aqui com a Leonida, que a gente me deu. Perfeito? quero dizer também que pensar a vida das mulheres diante dessa pandemia, é algo que não é fácil, não é fácil porque nós todas estamos impactadas, mas também porque é um monstro que a gente não sabe exatamente como está. O Paim falou há pouco que nós negros, o movimento negro apresentou um projeto de que fosse tratada a questão das subnotificações, porque com essa subnotificação a gente não tem noção de quem está morrendo nem o tamanho. Hoje, pela manhã, eu li uma matéria que dizia que tem 40 mil mortos no país que morreram de doença respiratória crônica, quadro que não tinha e que os especialistas estão entendendo que esse já é o resultado da subnotificação, ou seja, então são 100 mais 40. Então, isso é um absurdo. Agora, nós sabemos que quem está morrendo são aqueles que foram abandonados pelo Estado. A PEC 95 foi o início do abandono daqueles que mais precisavam, que são os idosos, que são os negros, que são as mulheres, que são todas aquelas populações marginalizadas. Então, isso, nós tentamos fazer a diferença nesse processo denunciando, garantindo, porque o que tem funcionado, e aí é importante destacar isso, que se vidas estão sendo salvas da fome, fundamentalmente da fome, é por causa das redes de solidariedade que as mulheres e que as comunidades conseguiram fazer e constituir, porque hoje o problema não é mais problema só da Covid, é que as pessoas estão numa condição de miséria, se nos nossos governos, 30 milhões de pessoas saíram da condição de miséria, deixaram de passar fome, nesse governo, todas as pessoas voltaram, essas pessoas voltaram para a condição de miséria, e hoje as pessoas estão morrendo de Covid, de violência do Estado, sobretudo a violência policial, vocês têm vindo como a polícia tem ainda massacrado as nossas populações, principalmente periféricas, as meninas e os meninos negros, e tem morrido por falta de alimentos, por falta de alimentos e pelo desemprego, então o que isso tem impactado na vida das mulheres? Primeiro, foram as mulheres as que primeiro perderam o emprego, especialmente as mulheres negras, porque a sua maioria absoluta eram microempreendedoras, trabalhavam na informalidade, porque ainda a estrutura racializada, o machismo e o racismo determinam ainda o lugar que as mulheres vão ficar, especialmente as mulheres negras, então essa informalidade deixou de funcionar, com o isolamento social, deixou de funcionar e essas mulheres estão totalmente sem renda, à mercê, à mercê da violência doméstica, porque a autonomia financeira, a autonomia financeira garante também você não ter que se submeter a determinadas violências, especialmente a violência doméstica, então na medida que as mulheres vão perder o emprego, eu li também um artigo que são mais de 600 mil empresas, pequenas empresas que quebraram nesse processo, então essas mulheres estão à mercê sem ajuda, ajuda emergencial não chegou para boa parte delas, para boa parte delas, pelo engessamento burocrático, pela falta de vontade do governo de acolher, de atender, de assistir essa população, a clonista já me mostrou, tem a impressão que recém comecei falar, então são essas mulheres que perderam, a violência aumentou de forma assustadora contra as mulheres trans, a gente tem recebido denúncia, contra a população LGBT, justamente aquelas populações que mais precisam, e as mulheres negras, eu não poderia fazer uma fala dirigida, tem muitas delas aqui nos assistindo, são as que são mais impactadas, são as que Abigail já relatou isso, são as que mais sofrem a violência doméstica, são as que estão sofrendo feminicídio, e são as que também são as mais infectadas, estão morrendo, como diz o senador Paim, porque são elas que estão na linha de frente, são as mulheres negras, que estão nos serviços mais precarizados, e que são fundamentais, por exemplo, é só andar nas ruas de Porto Alegre, quem saiu, vê que a limpeza urbana, quem é que está fazendo a limpeza urbana, são mulheres e homens negros, que estão ali direto, quem é que está nos hospitais, na linha de frente, as técnicas e enfermagem, são majoritariamente mulheres negras, esse governo é tão genocida com o povo, que ele teve a coragem de dizer que trabalho doméstico é um trabalho, é um, é um, ele é um trabalho fundamental, no momento da pandemia, então as mulheres trabalhadoras domésticas ainda tem que se deslocar, quem não perdeu o emprego tem que se deslocar para poder manter, manter, manter seus salários, manter seu trabalho, então nós somos profundamente vitimados, então pensar uma cidade, nós temos que pensar uma cidade nessa perspectiva, no pós-pandêmico, como que nós vamos pensar, não vamos repetir receitas de governantes autoritários do ponto de vista da raça, do gênero, do ponto de vista das minorias, é como vamos pensar uma cidade que seja uma cidade para todas, eu acho que tem que ser uma cidade na perspectiva das mulheres, como bem a Manu colocou, as mulheres cuidadoras, nós cuidamos das nossas famílias, das nossas casas, das nossas comunidades, e nós queremos cuidar as cidades, queremos cuidar o bem público, dizer onde que vai ser investido o bem público, então esse é o grande desafio que está colocado, juntamente com isso, eu quero dizer que a questão racial, o racismo, que ele é estruturante nesse país e que ele define as relações de poder, ele não, desde os nossos governos, presidenta Dilma, acho que para mim desde a terceira conferência, ele não é mais um problema da população negra, nós somos as vítimas, ele é um problema de negros e brancos, ele é um problema da sociedade brasileira, então não é um problema meu e do Paim, é um problema de todos nós, e nós temos por obrigação, por ser a nosso povo, a nossa gente, que é massacrado, trazer isso como bandeira, mas hoje, onde o mundo todo saiu para as ruas dizer que basta de racismo, que o novo que se apresenta é uma sociedade sem racismo, sem machismo, essa pauta é de todos, todos e todas, da nossa cidade, do nosso país e do nosso mundo. E queria aqui, já concluindo, Clannice, porque eu assumi um compromisso e comecei a falar, mas eu estou num processo de aprendizado, né, na nossa candidatura, pré-candidatura, nós temos uma pessoa com portadora de deficiência, deficiência visual, e ela tem cobrado, cobrado não, tem nos ensinado, né, que a gente também, quando a gente fala, a gente tem que falar para elas, para essas pessoas que a gente tanto coloca nos nossos discursos, a gente, né, é um exercício, então, a Josiane e as meninas que são portadoras de deficiência, eu vou me descrever para vocês saberem como eu sou, né, eu sou, a Josiane já me conhece, mas as demais não, eu sou negra, tenho cabelo crespo, está preso em cima da cabeça, acima da cabeça, uso óculos, estou de brinco, batom vermelho, uso uma blusa marrom, cinza com uma túnica laranja e colares brancos, né, eu sei que isso a gente tem que fazer no início, mas eu quero dizer que é um exercício que eu estou fazendo em todas as minhas publicações e as minhas falas, inclui a descrição, né, para que todos e todas possam ter a sensibilidade, ter a nossa presença, a nossa imagem, enfim, né, então, muitíssimo obrigada por essa, por poder estar aqui com vocês e digo, estou emocionadíssima. Muito bem, Reginete, muito bem, muito bem, você foi perfeita, sem nenhum comentário, eu sei que a presidenta Dilma tinha que sair agora à meia hora, e me permita, Clonice, que eu passe diretamente para ela, então, eu teria a liberdade de convidá-la para que a senhora use a palavra nesse momento, e depois nós ficamos nas consegações finais, nós outros. primeiro eu queria dizer para vocês que foi para mim muito importante participar disso, eu acho que as falas de cada uma foram, assim, muito esclarecedoras, e colocando aspectos muito importantes sobre a questão da mulher, né, acho que desde aquela fala da Manuela, que a mulher é quem cuida, passando pelas falas da nossa querida Abigail, dizendo que é importante a gente perceber o papel dos testes nesta pandemia, inclusive mostrando que são as mulheres as que enfrentam a pandemia, as que estão, né, correndo riscos, elas, ao abrir mão da sua segurança e a tentar para cuidar da vida das pessoas, elas têm esse papel fantástico e devem ser objeto de teste como qualquer outro, e não há como a gente liberar sem teste. Queria falar, sobretudo, sobre essa fala da nossa querida Reginete, acho que a Reginete, ela toca em pontos fundamentais a respeito da questão racial no Brasil, ela tem toda razão, a questão racial é uma questão que estrutura é o país. O povo brasileiro é dominantemente um povo com origem negra, se não é negro é descendente. E, além disso, o Brasil é uma nação, talvez, a segunda maior nação negra do mundo, talvez não, é. É. Só maior que um país africano, a Nigéria, que é a Nigéria. O país africano que é a Nigéria é o maior dentro da África. O Brasil é o maior país fora da África, o segundo maior em relação à África. Então, a questão racial nossa é uma questão que estrutura a nação, inclusive responde pelo fato de termos a elite política e econômica e social mais ela não é social, é só elite política e econômica, não tem altura para ser elite social, mas reacionária da história desse país, porque ela tem essa descendência, porque o Brasil teve escravidão do norte ao sul do país e tem essa elite que não tem compromisso com o povo do Brasil e que é responsável pelo Brasil estar aquém do que pode. Então, eu quero dizer para a Reginete, ela tem toda a razão, a questão racial é uma questão do Brasil, é uma questão que passa pelo popular, pelo nacional e pelo democrático no Brasil, ela estrutura. Então, eu fico muito feliz de estar aqui, aprendi muito com vocês. Agora, eu queria dirigir um cumprimento especial ao Paim. Eu acho que só o Paim é capaz de articular com tanta propriedade essa reunião nossa. Eu queria ficar, não vou poder. Mas eu agradeço o Paim e quero dizer para o Paim que ele sempre cumpriu um papel agregador. Agora, ele tem tido uma liderança na sua capacidade de articular os problemas do Brasil. Então, trazer esse conjunto de mulheres dar espaço e relevância para as pré-candidaturas que aqui estão é muito importante. E quero destacar mais uma vez que a pré-candidatura da Manuela representa, ilumina o país. E aí, só as mulheres podem defender as mulheres no empoderamento. Elas precisam de ser empoderadas para, junto com os homens como o senador Paim, sejam capazes de produzir a transformação necessária. E queria, finalmente, agradecer e pedir absolutamente desculpas para a Cleonice pela nossa indisciplina e não aceitar atender os concluídos da Cleonice. E dizer que foi muito o seu desempenho. Você não se averte, como dizem no Nordeste, que você desempenhou muito bem. Muito obrigado, a todos. E, Paim, você está no meu coração. Um beijo, Presidenta. Outro para você. Muito obrigado, Presidente Dilma. eu e não vou lhe dar um grande abraço, coração com coração. Muito obrigado, Presidente Dilma, por estar conosco nessa manhã, nessa live maravilhosa. Mas agora, também, de imediato, vamos passar para o nosso senador, Paulo Paim, que acho que já faz a sua fala, as suas considerações finais, depois eu só passo para as outras meninas que estão conosco para dar o tchau para a nossa live. pode ser, sonador? Leonice, querida, deixa eu te interromper, eu não sei se viste o chat. A Manu está aí, ela estava ouvindo, só não estava com a tela ligada, mas ela quer se despedir também. vou passar primeiro para elas, então. Que elas se despeçam, que o tempo maior é delas, e daí eu faço um fechamento só e pronto, acabou. Pode ser, Eu não consigo de muito tempo não, elas precisam, porque hoje é o dia das mulheres para nós aqui. Então, hoje o dia seja o dia de mulher. Vamos ver se a Manuela consegue entrar agora já para fazer essa despedida dela, que eu sei que ela está com outros compromissos e sem dúvida, né? Você está me escutando, Leonice? Estamos te ouvindo sim, Manuela. A internet pode tirar o meu rostinho, né? Mas é aquela propaganda, Pai, vocês se lembram da minha voz? Sabe? Lembramos! Quem que não lembra da voz da nossa querida companheira Manuela? Então, está contigo, companheira Manuela, para fazer as suas considerações finais. Olha, Pai, primeiro eu quero te agradecer, acho que foi um encontro, assim, eu estava vendo com a minha turma, a grande audiência, em todas as redes que tu conectaste, né? Tu fizesse tipo uma cadeia da legalidade, diversos perfis, diversas redes conectadas ao mesmo tempo e a audiência foi extraordinária. Isso muito em função do teu trabalho. a legalidade, isso foi um momento forte para todos nós, viu? Exatamente. Tu conseguiu reproduzir isso nessa manhã a partir dessas experiências tão ricas. Eu quero te parabenizar, te agradecer, agradecer por fazer com que eu encontrasse a Cleonice, a Rednet e a Biga, nós estamos nos encontrando sempre, né? Em vários encontros, a gente passa a semana inteira se encontrando, pai, tu não sabe, mas não para falar tanto quando a gente pode falar hoje, em geral é para escutar, a gente escuta mais as pessoas da nossa cidade, né? Nesse período. E foi bom poder conversar. Quero te dar um abraço grande, um abraço na Biga, na Rednet, na Cleonice, na nossa presidenta, que já saiu, mas que acompanhou a manhã inteira essa discussão, e dizer que a gente se encontra, qualquer que seja o lugar, seja na internet, seja na rua, seja na Zenha, que tu te lembra tão bem da gente junto com o panfleto na mão, para a gente é espaço de transformação e de sonho, isso é o que mais importa. Um beijo grande, fiquem todos com Deus, um bom final de semana, se cuidem e sigam nos ajudando a cuidar das pessoas. E o bebê da Cleonice está gritando, né? Vocês viram ali, cada um... E tinha um bebê gritando, eu falei, nossa, eu gosto tanto quando tem um que não é o meu, porque senão parece que só eu que tenho filho que não se comporta na live. Um beijo grande, fiquem com Deus, gente. Muito bem, obrigada, companheira Manuela. Realmente, eu estava até achando que ela estava calma até o momento, Manuela, e isso acontece, né? A mãe, em período em pandemia, é coordenar lives, reuniões, que os filhos em casa às vezes têm essas interferências, uns gritinhos, ou mamãe, algo assim, né, Abigail? Então, passo para a nossa companheira Abigail fazer as suas considerações finais também, um a dois minutinhos. Isso aí, Cleonice, eu acho que essa presença da Maria Cecília com esses gritinhos aí ao redor, assim como a presença da Laura, que seguidamente ela entra, né? Interrompe, Manuela, isso eu acho lindo, porque é isso, nós somos feitas assim, né? E nós adoramos estar com os nossos filhos ao redor, acho que eles são mega comportados, né? Que eles aguentam a gente ficar senador, pai, inúmeras horas na frente de um computador, né? Nas nossas reuniões, nas nossas lives, né? e nós militantes, digamos, nós estamos trabalhando mais do que nós trabalhávamos antes, né? Nós saímos de uma tela e entramos em outra, porque a vida está nos exigindo a nossa presença, as nossas opiniões, as nossas elaborações, né? Muito, muito mais. E o sofrimento do nosso povo trazendo, né? As questões importantes. Nós falamos aqui, discorremos de várias questões da realidade e do impacto que esse momento de pandemia tem trazido a vida das mulheres, né? Eu quero me solidarizar, inclusive, com as mulheres aquelas, nós falamos tanto das cuidadoras, né? Daquelas mulheres também que aqui em Porto Alegre, senadora, além de tudo isso, ainda sofrem com a falta d'água, né, Reginete? Com a falta d'água, que é uma questão essencial, inclusive, na pandemia, para a gente manter a higiene das nossas roupas, do nosso corpo, corpo, enfim, né? E a falta d'água em Porto Alegre é um negócio que não tem explicação, não tem explicação de tamanha incompetência, irresponsabilidade, crueldade para a vida do nosso povo. E nós temos ou a falta d'água ou nós temos as enchentes. E o pessoal das ilhas, o pessoal da Zona Norte, que mostram para a gente, inclusive... Aqui na minha região, no Partenon também, romba do dinheiro... Exato, exatamente. Esse absurdo. E isso tudo impacta nas vidas das mulheres, porque somos nós, né, que temos conta de dar conta desta situação. Então, eu quero terminar aqui esse nosso momento maravilhoso, senador Paim, que o senhor nos proporcionou, uma live extremamente bem organizada. Eu quero agradecer a todos e todas as nossas parcerias, né, Cleonice, que transmitiram ao vivo e isso é bacana, essa parceria nos dá maior engajamento e a gente vai rompendo com o tal do algoritmo, né? Isso é muito bacana. Eu termino aqui dizendo, gente, para os pais, né? É amanhã, dia dos pais, e eu queria dizer, né, a todos aqueles que amam, que protegem, que participam e ajudam a formar pessoas livres de preconceitos. A eles, meus cumprimentos, felicidades, um bom domingo para os seus pais. Amanhã vai ser o meu primeiro dia dos pais sem a presença do meu velho, né? Mas, eu vou estar com o pai do meu filho, não vou poder estar com o pai dos meus netos, mas é isso, né? A gente deseja de verdade que todos os pais que amam seus filhos possam estar junto a eles de forma responsável. Grande abraço, senador Paim, lá vem a Maria Cecília de novo, essa querida no colo do pai, olha aí que lindo, né? Obrigada, senador Paim, parabéns a toda a equipe, né? Que produziu essa live, que organizou, que mobilizou, que bela assessoria, que belo gabinete sorteio aqui no Rio Grande do Sul, senador, nós temos que puxar a brasa para o nosso assado, né? Parabéns, Mas é assim eu que com Brasília, viu? É, não, não dá, eles são tão bem, eles sabem, né? Que a gente está junto. Parabéns, senador Paim, a você, pelo dia dos pais, parabéns. Você tem que entrar, senador, no Reforchi, porque o senhor é um dos eles e com elas, né? Então tem que entrar nessa aí também, né? Vamos trabalhar isso. Obrigada por nos proporcionar esse momento de um grande debate, um debate profundo, responsável, e mostrar que nós estamos juntos na luta e continuaremos firmes na luta. Uma boa tarde para todos nós. Obrigada, só palmas e abraço. Palmas e abraço. Palmas e abraço. Então passamos de imediato para a Reginete para as suas considerações finais. Eu inicio primeiro agradecendo a toda a equipe, especialmente ao senador Paim, que proporcionou esse momento, momento importante de reflexão, reflexão necessária, né? Necessária. E dizer que a cidade das mulheres, né? Que nós desejamos e que estamos comprometidas em construir. É uma cidade que cuida, é uma cidade que protege, é uma cidade onde o sistema de saúde funciona, e as escolas vão funcionar plenamente, né? Principalmente as de educação infantil, é uma cidade onde a assistência social está a serviço daqueles que mais precisam, é uma cidade com transporte público digno, decente, é uma cidade que não vai vender o bem público a troco de nada, que não vai privatizar a saúde, que não vai, né? Porque são bens públicos, né? E por serem bens públicos, eles não podem, são fundamentais para a população e não podem ser objeto de lucro e de negociata, né? E queria, antes de me despedir, dizer, Paim, que a tua atuação no Senado, eu fico impressionada com a tua garra, a tua luta, e dizer que dos diversos projetos que você tem lá, todos em defesa dos trabalhadores, das trabalhadoras, eu quero dizer que nós precisamos, né, mexer e fazer andar o projeto de taxação das grandes fortunas, né? Porque não é possível que num país onde 100 mil pessoas já morreram, né? E a gente tem os dados que nesse período da pandemia os ricos ficaram mais ricos, muito mais ricos, enquanto as pessoas estão passando fome, né? Um governo que nos abandonou. Então, isso, a gente precisa aqui assumir o compromisso de lutar e lutar de uma forma contundente, no sentido de que quem tem muito dinheiro nesse país comece a desconcentrar esse dinheiro para acabar, ou pelo menos diminuir a desigualdade e salvar vidas. E finalizo dizendo que, parabenizando todos os pais, a você, Paim, que é pai, avô, a ideia diz que avô é pai pela segunda, terceira vez, né? E a todas as mulheres, né, que são, que não são poucas, né? São milhões de mulheres que assumiram a paternidade e a maternidade, que conduzem os seus lares, cuidam dos seus filhos, né? Que esse domingo, Dia dos Pais, seja um domingo de celebração, mas também que seja um momento de reflexão, porque nós também perdemos, durante essa pandemia, né? Muitos, 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 muitos pais, né? Então, que as famílias também possam ser acolhidas, né? E estarem fortalecidas nessa data, né? Muito obrigada, obrigada a você, Clonice, pela condição, pela paciência conosco, obrigada às gurias que estão lá nos bastidores, né? Possibilitando a técnica. E eu acredito que a gente pode construir um mundo justo, né? Sobretudo depois dessa pandemia, onde todos, todos, especialmente aqueles que historicamente estiveram de fora dos espaços de decisão e poder, possam estar contribuindo, trazendo a sua história de luta, de resistência, luta por liberdades, e estar contribuindo nesse novo que há de se desenhar, né? Que são as mulheres, os negros, enfim. E quero estar lá junto, fazendo isso contigo, Abigail, com a Manuela, né? Continuar, né? Fazendo junto. Isso que é um sonho bonito de todos nós. Muito obrigada. Agradecida. Obrigada, Reginete. E, de imediato, então, passamos para o nosso grande senador, Paulo Paim. Cumprimento, de imediato, Abigail e a Reginete. A Reginete agora também, com o mesmo brilho, né? Da Abigail, ambas foram perfeitas em todas as falas. Se eu tivesse que fazer uma adenda, eu não sabia o que dizer. Só dizer, estou com vocês duas, parabéns. E todas as pessoas que pensam nessa visão humanitária, fazer política com visão humanitária. E quero começar meu encerramento, prometo ser breve, que eu queria também, nesse momento, abraçar todos os pais e começo com os pais e também mães que adotaram crianças, que adotaram. Porque, para mim, pai e mãe é aquele que ama, que cuida, que zela, que dá o melhor de si para que aquela criança seja um homem, uma mulher no futuro, a ter essa visão que a gente defende tanto, né? Que é políticas humanitárias. Então, é a eles que eu deixo essa mensagem, claro, a todos os pais, mas especialmente a eles. E dizer que eu apresentei um projeto no Senado, sabe o que é o nome do projeto? Os pais e mães que vão adotar os filhos da pandemia. Que muita gente morreu, calculem, nessas 100 mil pessoas que morreram, quantas crianças ficaram abandonadas. Então, o projeto vai nesse sentido e tem muitas formas de adotar. Adotar, às vezes, significa não só pegar o menino ou a menina lá na casa que eles se encontram, mas também colaborar. Pedi até que o Sistema S, e já acertei com eles, que eles vão adotar para dar cursos técnicos para aquelas meninos e meninas que, porventura, têm uma idade, naturalmente, para o curso técnico, estejam abandonados. O projeto tem o apoio do Sistema S, nesse aspecto, mas eu quero que você que está me ouvindo nesse momento. Se puder, se puder, tiver condições, olhe com carinho a política de adoção. É uma homenagem que eu faço a todos os pais e mães que adotaram crianças. Mas eu queria terminar com a questão política. Queria terminar com a questão política. Cleonice, Reginete e Abigail. Primeiro dizer que tivemos alegria de termos na mesa hoje, nesse debate, uma presidenta eleita e reeleita. ficarei com essa lembrança dela, que foi a presidenta Dilma. E tivemos também a Manuela, foi candidata a vice-presidenta e hoje é pré-candidata, eu posso dizer. Não é nenhuma feria em legislação, ela é pré-candidata à prefeita de Porto Alegre. Duas grandes mulheres, como vocês duas são pré-candidatas também, a Abigail e a Reginete. Mas por que eu digo isso? Hoje, no Brasil, as mulheres, que são a grande maioria da população, sabe quantos cargos elas ocupam na vida pública? Somente em torno de 12%. Como é que alguém que é ampla maioria ocupa somente 12%? Temos problemas a ser isso hoje. Nem vou falar, Reginete, que tu já falou também, as mulheres negras e homens negros estão em um nível ainda menor. Só para destacar, tem um dado que eu peguei aqui, estamos na vergonhosa posição de número 140 no ranking da representatividade feminina no parlamento. Entre 193 países, segundo a ONU, nós só temos o correspondente a esse número que nos coloca na vergonhosa posição de número 140. Terminaria dizendo, precisamos mudar essa realidade da política brasileira. Espero eu que nas próximas eleições, a próxima é agora, é agora, é agora, aqui, esse ano ainda, e nos anos que se aproximam também, que depois vamos ter deputados aduais, federal, governador, enfim, presidente, nós possamos ter mais mulheres na política da qualidade do que eu ouvi aqui hoje. de uma Dilma, de uma Manuela, de uma Abigail, de uma Reginete, e também Cleonice, né, Cleonice, embora você não seja candidata nesse momento. Termino com isso que eu rascunhei aqui enquanto eu via vocês. Rascunhei um papelzinho aqui, é bem rápido. só acredito num projeto de nação onde não existam preconceito, discriminação e racismo contra ninguém. Sejam mulheres, sejam índios, sejam negros, sejam brancos, sejam LGBT e sejam religiosos, sejam idosos, sejam deficientes, sejam crianças, sejam pobres, sejam ricos, sejam quilombolas ou não. entre os que trabalham no campo e os que trabalham na cidade. Permitam que eu termine homenageando, na verdade, dois homens. Porque amanhã é dia dos pais, mas não por isso. E essa foi uma life das mulheres, né? Eu vou homenagear Florestan Fernandes. Florestan Fernandes, que já faleceu, e homenagei um outro que não faleceu, mas que não me sai da minha memória. Sabe qual é a minha melhor alegria quando eu fui consuminte com eles dois? Eu não sei o nome do segundo. Eu sentava ali ao lado deles e ouvia eles conversarem. Bisol e Florestan Fernandes. Quem está nos ouvindo lembra do Bisol, né? Sim, maravilhoso. Duas humidades. Eu ficava ali do lado deles, de vez em quando eles me puxavam conversando comigo, e daí ele fala aí também, de que eu só quero ouvi-los, Florestan Fernandes e meu querido Bisol, que nesse momento deve estar nos ouvindo. Grande Bisol, quando eu disse que eu amo as mulheres que aqui estavam falando, naturalmente, eu assomoro pelo todo da humanidade, né? Mas sempre tive um amor muito grande por Florestan Fernandes e por Bisol. Os homens que marcaram a sua época de forma muito contundente. Podia lembrar que é regidência de Abdias, de Zumbi, de Grande, de Mandela, mas eu fico com essa homenagem a Bisol e Florestan Fernandes. Florestan Fernandes, sociólogo, político, ganhou o Prêmio Jabuti em 1964 pelo livro Corpo e Alma do Brasil. E aí, um detalhe, Florestan Fernandes, o mês passado, estaria completando 100 anos de vida. exatamente 6 anos. Ele nasceu em julho de 1920. E veja, nós estamos aqui lembrando da morte de 100 mil pessoas. Os números se encontram, né? Quando a gente lembra de grandes figuras. Então, aqui eu termino. Eu diria que esses dois homens, por tudo que eu conversei com eles em ti, eles conheciam e conhecem Bisola ainda a alma humana e, por que não dizer, a alma feminina como poucos. Não é que tantos não conhecem, eu diria como poucos. Por isso, eu termino, reuniço, com essa minha fala, vou manejar essas duas figuras que eu tive o prazer de sentar ao lado da Assembleia Constituinte. Desaloga às mulheres, que a gente tenha mais mulheres na vida política, pública do nosso país. Abraço, parabéns a todos vocês. Muito bem, grande abraço, senador Paulo Paim, e mais uma vez, queremos agradecer a todos que estiveram conosco, nos acompanhando nessa live, queremos agradecer a todas as entidades também do movimento sindical, social, partidário, que fizeram a transmissão cruzada da nossa live, que já citei no início, e mais uma vez também, não podia deixar de registrar, ontem, completou 14 anos, da lei Maria da Penha. Por um dia que não seja preciso por símbolos, por um dia que não seja preciso pedir socorro, por um dia que não exista mais violência contra as mulheres. Então, inseramos a nossa live com essa mensagem do gabinete do senador Paulo Paim, sempre na luta em defesa das mulheres, dos menos favorecidos, pela igualdade social, por uma sociedade mais justa, fraterna e igualitária. E um grande abraço a todos os pais pelos dias dos pais e, como já foi dito, pelas mães que muitas vezes que são mães e são pais que cuidam dos filhos e cuidam das famílias. Um grande abraço a todos, obrigado a todos que nos acompanharam nessa manhã de sábado. Um abraço especial ao nosso senador Paulo Paim também, que é pai, que é avô e a todos os pais que estão nos acompanhando. Abração a todos. Valeu! Beijo no coração de todos que já nos acompanharam e aqueles que não puderam acompanhar. Tchau, tchau! Tchau! Tchau!